Olá meus amigos, cozinhando com simplicidade, está chegando hoje e hoje está friozinho, deu uma chuvinha depois de bastante tempo de seca e nós resolvemos fazer aqui uma minestra ou uma sopa de feijão com talharim, sopa de feijão com talharim e agrião, também como complemento do prato, um pastelzinho frito para comer com essa sopa, fica por aí porque nós vamos ter aí, olha, está tudo aqui, os ingredientes, o feijão cozido já, pastelzinho para nós fritar, o talharim, o agrião, vamos usar agrião e teremos aí um prato maravilhoso para você nos dias de frio, vamos ensinar agora no verão e digo que você quiser fazer uma sopa, sobrou feijão, mas é uma sopa de feijão com talharim ou com qualquer tipo de massa, tá? Esse é um prato que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Agradecer a Vamata Rei Verde, que tem o sabor da tradição, que tem também o tererê agora para o teu, né, dias de calor, você pode fazer, eu ensinei aí em um dos dias como faz o tererê. O apoio da Zimpão, das pastas de alho Invita, do sal temperado, tá? O pão de alho, produtos da Invita, da Zimpão, igual também lançamento da Farofa. Temos o apoio também da Tia Prochega, a loja especializada em artigos gauchescos, em couro, facas, facas da marca Facas Erechim. Temos também tudo para churrasco, para o chimarrão, personalizado. Vejam aqui que isso aqui foi feito na Tia Prochega. Trabalho excelente, tem a vental de couro, uma dica para a presença. Ali no subsolo do Master Sonda, do Sondinha, na Torres Gonçalves, tá? Vou olhar aqui o chimarrão falando em Master Sonda. Quero dizer para você que agora você tem o Clube Master, tá? Você pode usar o QR Code, baixa o aplicativo no teu smartphone, que você vai ter aí, ó, um novo nome, cara nova, para ficar ainda mais pertinho de você. Disponível para Android, tá? E para o smartphone, de modo geral. Clube Master, Master nosso apoiador, tá no Master, tá em casa. Temos também o apoio aqui, ó, vamos deixar registrado. Plax Metal, somos apaixonados por fazer cadeiras corporativas. Muito obrigado ao Grupo Plax Metal, que também está nos apoiando no projeto especial. Indústria de carrocerias de Moliné, lá na 331, quilômetro 2, telefone 5435226133. Nosso amigo Roberto de Moliné, que além de carrocerias novas, reforma carrocerias e trabalha com furgões. A inspeção veicular Alto Uruguai, nosso engenheiro amigo Renan, também na 331, quilômetro 2. RM Refrigeração, nosso amigo Rodrigo Morona, tá com problema na refrigeração agora no verão? Estragou o ar-condicionado? Tem que fazer manutenção? Fala com a equipe da RM Refrigeração. O telefone é 549-9188-1537. Temos também o apoio da Zimpão, já falei, da Incompany Escritório de Contabilidade e também do Cicred. Dizer pra você que nós temos aí nosso amigo, vou tomar uma aguinha aqui, mostre os produtos enquanto isso, por favor. Olha, eu estou, como todo mundo, né, a gente tem aquele probleminha, probleminha de, quando troca o clima, né, daquele pigarrozinho. Então, presta desculpas aí. Zaid, embalagens, produtos para confeitarias e padarias. Vai estar lançando dois cursos, dois horários. Curso de ovo de colher, ovo trufado, tipo ro, foelo, ovo texturizado, tipo ferreiro, bombons e barras de chocolates recheadas. O dia 23 de março, tá, investimento é R$ 99,00 e eu tenho um curso às 14, das 14 às 17 e tenho um curso nesse mesmo dia, das 19 às 22 horas. Zaid, né, Zaid embalagens, telefone deles pra contato, pra esse curso é o 54-3522-2197. Tá, então, uma dica de cursos pra você fazer lá no Zaid, aprender a fazer aí as trufas, o ovo de chocolate, enfim. Pra que na Páscoa você também possa, de repente, complementar o teu ganha-pão. O Zaid trabalha com embalagens, achocolatados, castanhas, produtos para padarias, confeitarias, acessórios em geral. Vou repetir o telefone do Zaid, 54-3522-2197. Dado o recado, venha pra cá. Bom, eu falei que nós vamos usar o agrião, isso depois que estiver pronto a sopa. O que é que eu vou fazer? Sobrou feijão em casa, olha aqui, ó. Eu tenho mais ou menos em torno de 800 gramas de feijão pronto. Vou usar o liquidificador. Vamos tirar aqui o copo do liquidificador. Eu vou colocar aqui, ó. Dentro do copo do liquidificador, o feijão. Ah, mas o meu feijão tem alguns pedacinhos de bacon, de carne que eu temperei. Não tem problema. Vamos usar um pouquinho de água aqui, ó. Pra poder amolecer. Aí, ó. Tá? Então, você pode usar, porque depois que você vai bater no liquidificador, só não pode ter osso, né? Vai, com certeza, triturar tudo. Ó. Vamos ligar aqui. Você pode. Colocar um pouco mais de água aqui. Aí, ó. Vamos misturar bem. Feito isso, o que nós vamos fazer? Vamos pegar a panela, onde nós vamos cozinhar, usar uma peneira. Dizer pra você que o importante da sopa de feijão, pra que ela não fique indigesta, é importante que você coe, tá? Você pode coar o feijão. Então, você vai fazer o que? Vai pegar aqui o feijão moído, vai usar uma peneira e vai passar na peneira. Peneirando ele, coando ele, você vai tirar a casquinha do feijão, que é a parte mais indigesta. A parte que dá gases, é uma parte que não precisa estar na sopa de feijão, tá? Eu vou coar aqui e volto daqui a pouquinho. Fica aí. Valeu, meus amigos. Tiramos a casca, olha aqui, ó. Ou seja, coamos, peneiramos, ó. Bem espremidinha, ó. Espreme bem, pra sair todo o suco. Essa casca aqui, ela é a parte indigesta do feijão, certo? Então, a gente já colocou aqui no fogo a panela, já ligamos o fogo e agora vamos deixar ela levantar a fervura. Bom, o caldo pode estar mais mole ou mais duro. Depende aí, mais água, menos água, mais líquido então, né? Ou mais espesso, para falar um português mais correto. E nós vamos deixar ferver. Bom, eu peguei aqui em torno de, pra quatro pessoas, daria em torno de quinhentas gramas. Eu digo assim, ó. Quinhentas gramas de talharim, talharim é essa massa chata, você pode fazer ela pra seis pessoas. Dá tranquilamente, tá? Bom, eu estou usando aqui a massa fresquinha, ó. Fresca. Dá uma massa que é fresca. Se você quiser usar a massa chata, aquela durinha, aquela que vem seca, pode também, tá? Então, fica a teu critério. Eu vou deixar ferver. Depois a gente vai fazer o quê, ó? No final, eu já estou aquecendo aqui, vou fritar o pastelzinho. No final, na hora de servir no prato, a sopa, nós vamos usar o agrião, que é excelente, tem vitamina, muito bom, principalmente no inverno, pra quem está gripado. O agrião tem aí chás de mel agrião, né? Então, o agrião é excelente, ajuda muito nas vitaminas que o corpo precisa para combater a gripe. Dizem pra vocês que a gente está usando aqui o talharim. Você pode usar o espaguete normal, a massa fina, qualquer tipo de massa pra fazer. Tá? É bem tranquilo, sem problema nenhum. Então, estamos aquecendo aqui, ó, o azeite, o óleo, daqui a pouco a gente vai, então, começar a fritar o pastelzinho. Eu até vou fazer o seguinte, enquanto ferve aí, ó, eu vou largar o pastelzinho pra fritar aqui, ó, tá? Nós preparamos o pastelzinho, vamos ver se está quente. Não está quente ainda, vamos esperar mais um pouquinho. O azeite não está bem quente aqui, ou o óleo pra fritura. Vou aproveitar, enquanto a gente aproveita o tempo aí, enquanto ferve, enquanto esquenta o azeite, dizer pra vocês se inscreverem no canal TV Sangre de Gaúcho. Estamos com a nova websérie quase pronta, Os Balseiros do Rio Uruguai, mês de março. Estaremos lançando agora, na sequência, né, uma websérie de seis capítulos, contando a história dos balseiros do Rio Uruguai, tá? É um projeto do ProCultura, é uma LIC, uma lei de incentivo à cultura, e contamos com o apoio de várias empresas. Queremos agradecer aí a todos que participaram, estão participando e participaram desse nosso projeto, já estamos gravando. Vamos ter a participação musical de Clóvis Mendes e os Balseiros de Passo Fundo. Vamos ter participação de Balseiros Vivos. E teremos também a participação de Walter Moraes, Miguel Pereira e Valdomiro Maicá. Além dos entrevistados, que nós vamos fazer um percurso aí, né, pelo Rio Uruguai, em loco, mostrando, inclusive, o Salto Grande, o Salto do Yucumã, que é um local maravilhoso. Tá, vamos ter imagens de drone. Não deixe de se inscrever no canal, pra você ficar, se receber aí, a notificação de quando nós tivermos o projeto. E tem já o projeto, histórias em prosas, histórias do sul contadas em prosas e versos. Esse já está no canal, você já pode acessar lá e ver. Eu já estou aqui colocando os pasteizinhos, não pode estar muito quente a banha, não, né, o azeite ou a gordura, porque senão ele queima e não frita. Então, isso aqui a gente vai usar, né, pra comer junto com a sopa, a sopa de feijão. Em italiano se chama de minestra, tá, minestra, sopa de feijão, tá. E com o talharinho, vamos ter o pastelzinho, que fica maravilhoso. Eu já vou pegar aqui, ó, uns dois guardanapos, com toalha de papel. Vou colocar aqui no prato onde eu tinha, né, colocado os pastéis que a gente faz e guarda, você pode ter em casa, pastéisinhos de carne, tá. Vamos aqui, ó, virar o pastel, já ele fritando devagarzinho, sem muita pressa. Vamos lá, alguns poderão abrir, porque às vezes a gente aperta, mas eles, né, infelizmente se abrem. Fiz aqui o pastazinho pequeno, né, porque eu acho mais prático pra gente comer ele junto com a sopa, né, pra degustar. Por que pastel com sopa? É uma tradição, né, que a gente faz, principalmente, dos poloneses. Bom, feito isso, tá ali, vamos colocar o que? A massa. A massa. Tá aí, ó. Coloca a massa pra que ela se cozinhe. Vamos deixar ferver de novo. Se você notar que tem pouca água, você pode adicionar água durante a fervura. Sem problema nenhum. Então, eu aqui vou adicionar um pouquinho de água, porque eu achei que ela não ficou tão forte, tá. Então tem que ter, assim, em torno de um litro, um litro e meio de água, pra meio quilo de massa. Eu não tenho meio quilo aí. Eu tenho 250 gramas, que dá pra em torno de quatro pessoas. Bem tranquilo. Porque vai ter o pastelzinho também, né, então vai ser tranquilo. Olha aqui, ó. Vamos fritar o pastel, tá ficando bonito. E logo em seguida eu volto pra mostrar pra você, né, como é que monta o prato e como é que se toma essa sopa. Uma sopa boa pro inverno, pra dias frios ou à noite. Né, uma sopa nutritiva e que nós vamos usar aqui o agrião, né, pra gente poder tomar sopa com agrião. É maravilhosa. Fica aí, é uma dica que eu tô dando, que você vai gostar. Fica aí. Olha, tá aqui, ó. Sopa pronta. Claro que a gente sabe que tá fazendo fumaça, atrapalha um pouquinho a câmera aqui, né. Mas vou botar pra cá pra não ficar na frente, ó. Vamos botar aqui, ó. E não fica o... O que é que vamos fazer? Aqui tá pronto, então, né, a sopa de feijão. Vejam que eu coei ela, tá. Consistência. Você pode deixar mais consistente ou menos consistente. Como é que nós vamos fazer agora? Eu vou pegar aqui, ó, folhas, pontas de folha de agrião, ó. E vou colocar no prato. Vejam. Isso aqui fica uma delícia. Dá uma quebradinha, ó. Tá? Pra poder fazer com que você possa depois não ter que cortar na hora de comer, não ficar os galhos longos, né. Tá? Aí, ó. Feito isso, você vai... A sopa de feijão. E vai fazer o quê? Vai colocar aqui, ó. Vai largar ali. Essa sopa quente, ela vai fazer o quê? Vai ter aqui, né, um contato com a parte quente. E vai cozinhar, ou levemente cozinhar, as folhas de agrião. Ó, lembrando que eu disse pra você, nós estamos fazendo aqui uma sopa com massa talharim, né. Você pode fazer... Deixa eu limpar aqui. Mostra o pastel, por favor. Aí. Colocamos. Agora vamos fazer o quê, ó. Então, aí, talharim com... Vamos pegar um queijo parmesão, né. Tá? Vamos lalar fresquinho. Pode ser qualquer queijo. Você vai lalar aqui, ó. Olha só. Olha que coisa. Veja ali, ó. Que coisa, hein. Ficou muito top. Aí. Feito isso, coloca queijo mais ou menos. Depende do que você... O que você gosta. Temos aqui, ó. O pastelzinho. A sopa. Tá? Você vai... Tomar a sopa aí. Hum... O pastelzinho. Vou pegar aqui um pouquinho de sopa com... Com o... Agrião. Hum... Gente. O Agrião dá um toque nessa sopa. Fenomenal. E o pastel. Nós fizemos aqui. Te faz, guarda. E depois só frita na hora. Fica fantástico. É um prato que combina... A sopa de feijão. De talharim. Com o pastel. E vai também... Agrião. Quer dizer pra você... Que essa é uma das formas de fazer a sopa. Tá? A sopa de... A sopa de... A sopa de... Minestra com o Agrião. É um prato que pouca gente conhece. Mas é um prato nutritivo. E tem... Desde as folhas do Agrião. Até o feijão. Né? Que deixa bem nutritivo. Olha aí. Veja aí. Olha que coisa linda. Sopinha de feijão. Com folhas de Agrião. Olha aí. Tá? Fica fantástico. Eu vou comer aqui. Ó. Ó. O que é que achou? E tá aí então. Nosso prato minestra. De talharim. Sopa de feijão. Agrião. E claro. Um pastelzinho. Fritinho na hora. Que vai fazer o complemento. Deste prato maravilhoso. Quero agradecer a todos que nos acompanham. Estamos aí beirando os 80 pratos. Já no nosso canal. Se inscreva. Vem novidades aí. Vem novidades para o nosso canal. Temos o projeto. A TV Sangre de Gaúcho apresenta. A história dos balseiros do Rio Uruguai. E vamos logo logo ter a websérie no ar. É importante que você se inscreva. Que aí você recebe a notificação. Todos os domingos. O programa de TV Sangre de Gaúcho. Com atrações variadas. Obrigado a você que nos acompanha. Pelo carinho. A você que sempre está compartilhando com os amigos. E a você que sempre nos dá a honra. De dizer. Nos parabenizar pelo trabalho. Obrigado. A todos os telespectadores. Meu amigo Zaid. 3522-2192. É o telefone. É isso? Vai ter um curso aí agora. O Zaid que vai ter um curso de bombons, chocolates, trufas. Para o dia 23 de fevereiro. Fica o convite para você. Tá? É isso? Fevereiro. Ah, é março? É março, gente. Eu falei fevereiro é março. 23 é março. Ó. Tá aí. Clube Master. Tá no Master. Tá em casa. O nosso produto. Nós compramos no Master. Tá? E fazemos esses pratos maravilhosos com produtos do Master. Ok? Obrigado aos apoiadores. Patrocinadores. Se você quiser apoiar o nosso programa. Entre em contato conosco. Telefone 54 999 82 13 13. Será um prazer poder estar fazendo esse trabalho. Tá? Vários pratos. Pratos diferentes. Semana que vem nós voltamos com certeza com um prato novo. Cozinhando com simplicidade. Servidos!